Quando me ouvi Completamente Como um parasita enroscado No braço de um cantador Falo da beleza da terra que é sua Toda pintada de lua Da viola de amor Sou sozinho sim Mas fica com você A música no seu coração Pare de perder seu tempo Com quem não perde o tempo com você Sou toque, sou single, sou seu, sou sim É parte de mim o meu violão Pare de perder seu tempo Com quem não perde o tempo com você Sou toque, sou single, sou seu, sou sim É parte de mim o meu violão Eu peço perdão nessa história Que a gente não pode esquecer Vou falar pra você Que tem que entender Vou explicar Posso viver esse luxo Só tenho no bolso um sonho Eu quero fazer Eu quero fazer, não sei Não sei Nós vamos apagar a luz Nós vamos apagar a luz e dormir É parte de mim o meu violão É parte de mim o meu violão Pare de perder seu tempo Com quem não perde o tempo com você Sou toque, sou single, sou seu, sou sim